Cachorro Hum? Ou não? Uma porra Toma Ai! Não! Cadê esse filho da puta? Filha da puta! Toma! Ah não! Toma! Tomou a bala Oh! A bandeira pica aqui! Vai voltar nossos negócios Nossa, é o vento do cachorro Opa! O que é que faze? 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 É a bandeira! A bandeira faze... Ah! Pode crer Opa, tem uma caverna ali, olha! 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 Eita! Ah, aqui acho que é o caminho Ah, aqui acho que é o caminho que a gente tem que ir O que é que tem que ir pra cima O que é que tem aqui pra cima? Oia! Consegui! É, aqui é o caminho mesmo! Não sei, tem caminho pra cá também Acho que deve ser por lá, que lá que tá com o vermelho Ah, mas aqui dá a volta Mas aqui também dá, aqui dá a volta Bom, vamo pegar aqui o bagulho A bandeira Ah, vamo dar um rolê aqui em cima antes Oh, não! Chupa! Tum! 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 Tão, trem, tã, tã, tã Power Gall, o que é isso? Bear Gall is a precious medicine made from dried bear gall bladder. Greatly valued since ancient times in China increases the amount of spirits we obtain temporarily after use. Nossa ingestida vai aumentar a velocidade da circulação de sangue e vai melhorar a condição de sangue. Daqui que é extremamente barato, é dito que os colegas de aqueles que a bebê vão completamente desaparecer. Caralho! Fire Pots! Fuego Pots? Não, eu tenho aqui pra comprar. Olha, dá pra gente sumonar um NPC. Quem? O Zhang Fei, o Guan Yu e o Zhao Yun. Chama um aí pra nós ver, dar um rolê. Vou chamar o Zhang Fei, que ele é doidão, gordo doido. Zhang Fei Yu? Chamei ele. Cadê ele? Ah, ali! Oh! Ah, é esse doidão. É o doidão que atacou a gente, ele é filho do Shang Yu. Sim. Deixa eu trocar aqui esse negócio. Ah, não vou trocar não. Tem um tigre aqui! Oh não, tô indo. Nossa, muita gente morreu aqui. Oh não. Vamos pegar uma, vamos ajudar alguém. Tum, 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 tum. Tudum! Ah, eu cancelei esse aqui, né? Esse aqui é nossa... E ai? Sussa! No Wulong Calma aí Calma aí que eu já colo Eu tava agora há pouco, na verdade Esse jogo aqui saiu esses dias Saiu ontem Saiu ontem, né, na verdade Vamos Sim, vou colar Ó, o buff Dei buff pra nós Meu Deus, quantas pessoas será que a gente vingou Alguns Uh, Dragon Vein Nessence É isso Ah, pode crer Oh, yes Oh, é isso Ah, é isso Ah, é isso Ah, é isso Toma! 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 Eu tô tacando ele daqui de baixo! Tava cortando o pezinho dele. Pô, eu não sei nem o que que o buff do bicho lá fez, mas foi bem legal. Meu deus, quanta gente morreu. Caralho. Quedado em battle by soldier. Ué, cadê os inimigos que mataram todo mundo? Será que tava pra baixo? O que? Bambou 3 estrelas. Oh! Equipar também. Nossa, tem que achar quem matou essas pessoas pra não perder o buff e o bônus. Ah, achei o boss! Tem um mini-boss, é aqui. Nossa, mas falta muita bandeira ainda. Tem uma aqui. Ah, recupera a nossa vida quando a gente bota bandeira nessas. Falta duas bandeiras, quer dar um rolê pra gente procurar? Mas a gente já foi em todo lugar que tinha que ir. Então, mas olhando pro mapa ali pra ver se nós achamos. Porque aqui é o final, eu acho. Olha no mapa, é o boss ali. Olha o cara ali. Olha o cara ali, o... Pokai. Tá marcando que tem uma aqui. Será que isso é ativo ou não ativo? Ah não, aquela ali que você já pôs. Tem! Acho que eu tô vendo uma. Tô vendo uma. Tô vendo uma. Tô vendo uma ali em cima. Eita, o cara pica tá vivo. Acho que ele não viu. Nice. Pera, não é? Ah, é. Oh, tem um baú aqui atrás do cara pica. Vou acertar o assassino, vamos matá-lo. Assassino! Mas ele não morreu. Mas ele não morreu. Morreu. Toma. Você abriu o baúzinho aqui que tava atrás dele? Sim. Bandeira ali em cima, já pegamos. Aqui. Ah! Ah, eu tava fazendo meu ataque especial pica. Tum! Ué! Por que que não te curou? Porque é a sua. Ah, fio. Oxe, mas eu jurei que ti moro que você pôs e curou eu. Mas você tem cura, Do? Tenho. Ah! 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 Você tava com menos da metade da vida. Eu ia falar pra você morrer e eu te trago de volta. Pra você voltar com metade. Ah! 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 Da... Ah! 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 com o Chilin carregado o Bell já ta agora é só descer acho que deve da pra dar assassino em um dos dois ali ou nos dois, vamo, vamo, quer ver ó cê pula no 18 eu pulo no 17 prepare-se um dois, três e vai toma o meu não morreu toma nossa meu deus nossa senhora meu deus deixa ele sair dai na moral coitado então olha o que ele ta fazendo com o cara ai 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 glórius glórius victory